Em Haja Coração, Tamara pede a Paula em casamento e Tancinha fica arrasada. Já Camila e Giovanni voltam a ficar juntos. Tem também a prisão de Shirley na nova semana da trama. Veja o resumo completo dos capítulos de 15 a 20 de fevereiro da novela das sete da Globo com o Notícias da TV. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal! Capítulo de segunda, 15 de fevereiro, Felipe comenta com Shirley que estranha que o pai dela tenha sumido sem deixar pistas. Renan consegue uma participação pra Donis num comercial. Já Vitória revela a Jéssica que Mário é pai de Shirley. Beto confessa a Henrique que não aguenta mais esconder de Tancinha o que ele fez. No meio do capítulo, Penélope se preocupa com as recentes reações explosivas de Tamara. O advogado explica a Paula o que ele vai ter que aguardar pra dar entrada no pedido de guarda provisória de Carol e de seus irmãos. Nicole se oferece pra ajudar Tancinha nas aulas de balé. No final do episódio, Guido revela a Vitória que voltou pro Brasil porque soube do namoro de Felipe e Shirley. Na terça, 16 de fevereiro, Shirley conhece Guido sem saber que o padrasto de Felipe é seu pai. Enquanto isso, Jéssica orienta Carmela em seu plano contra Shirley. A personagem de Sabrina Petráglia tenta se aproximar de Vitória. Bruna convida Giovanni pra morar na Argentina com ela. No meio do capítulo, Isabel conta a Apolo que eles descobriram uma prima de Afonso que mora no exterior. Já Enéas avisa a Bruna que Camila não se recorda dos fatos, mas ainda nutre amor por Giovanni. Leozinho segue em transe, sob efeito do feitiço de Safira. Murilo visita Carol no abrigo. No final do episódio, Tancinha comenta com Apolo sua ideia de pedir a guarda das crianças. Na quarta, 17 de fevereiro, Camila diz a Giovanni que não consegue parar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa com a possibilidade de magoar Tamara. Seguindo as orientações de Aparício, a Gilson é rude com Rebeca e lhe apresenta o contrato de casamento. Já Giovanni desiste de viajar com Bruna. No meio do capítulo, as amigas de Rebeca ficam horrorizadas com as cláusulas do contrato de casamento e a incentivam a não aceitar. Camila e Giovanni ficam juntos. Tancinha tem novamente uma reação alérgica ao beijar Beto e vai parar no hospital. Francesca leva um susto quando Rodrigo anuncia que quer se casar com ela. No final do episódio, Guido avisa Vitória que precisa aparecer pros seus filhos. Na quinta, 18 de fevereiro, Beto afirma Tancinha que vai esperar por ela. Francesca foge após o pedido de casamento de Rodrigo. Enquanto isso, Tamara se surpreende com a revelação de Beto sobre o que ele fez pra separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz o feitiço que Safira colocou em Leozinho. Já Lucrécia segue a Gilson, que percebe a ação e entra numa igreja. No meio do capítulo, Apolo se assusta com a proposta de Tamara de se casar com o piloto pra adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fica surpresa com a gentileza de Camila e nota que a filha está mudando. Camila comprova que Leozinho é um bandido. No final do episódio, Francesca descobre que Rodrigo se internou numa clínica psiquiátrica. Já na sexta, 19 de fevereiro, Isabel avisa Tancinha que o juiz é quem vai decidir sobre a guarda de Carol e seus irmãos. Giovanni se assusta com os descontroles de Bruna. Francesca procura Rodrigo na clínica e diz que aceita se casar com ele. Já Tancinha fica arrasada quando Adonis lhe diz que Apolo e Tamara vão ficar noivos. Camila afirma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. Tancinha revela a Beto que talvez esteja se apaixonando por ele. No meio do capítulo, Jéssica diz a Carmela que o plano pra colocar Shirley na cadeia inclui acusação de roubo de joias e agressão. Leozinho assegura a Camila que mudou ao se apaixonar por Fedora. Cicinho, Leonor e Penélope ficam surpresos quando Rebeca aparece na festa. Carmela aproveita que Shirley não está no quarto e coloca as joias de Jéssica na bolsa da irmã. No final do episódio, Jéssica arma pra Shirley. Pra fechar a semana, no sábado, 20 de fevereiro, Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia vai ficar com ele. Tancinha consegue fazer os passos de balé e Paloma não gosta. Carmela pensa em desistir do plano contra Shirley e Jéssica a repreende. Já Bia ouve que Dulce quer levá-la pro exterior e fica apavorada. Rebeca decide perdoar a Paris e faz uma proposta inusitada. No meio do capítulo, Dinalda convence Leonora a fazer o comercial na peripécia. Leozinho pede pra Fedora se afastar de Camila. A fotógrafa conversa com Ariel Valdo sobre Giovanni. Carol implora ajuda Tancinha e Apolo. Shirley cai na armadilha de Jéssica e Carmela fica com remorso. Lucrécia questiona Safira sobre as saídas noturnas de Agilson. Camila procura Giovanni. Shirley é presa. No final do episódio, Tamara tenta obrigar Beto a não contar a verdade pra Tancinha. Se inscreva no canal do Notícias da TV e fique por dentro de tudo que rola em Haja Coração. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho